Música Hoje viemos até a cidade de Guaratinguetá para saber mais sobre a capacitação, empreenda. Vamos ver como esse projeto pode ajudar os empreendedores da região. Sim, o Sebrae de maneira inovadora desenvolveu o produto empreenda que tem como foco trabalhar o processo empreendedor. A gente vai trabalhar desde o comportamento empreendedor, o processo de ideação, a análise com relação ao mercado e validação da ideia, plano de negócios, negociação, pitch, apresentação do seu produto. Caso você tenha um projeto, uma ideia ou um negócio, o empreenda é a solução viável para você nesse momento. Com o objetivo de desenvolver e de colocar à disposição ferramentas inovadoras e conteúdos que de fato vão agregar na vida do empreendedor. O diferencial desse projeto é que ele atende todos os nossos clientes, desde aquelas pessoas que não têm empresa formalizada ainda, só têm uma ideia, até aqueles que já têm um projeto e aqueles também que já têm uma empresa formalizada há alguns anos. E a cidade de Guaratinguetá e região tem a oportunidade agora de receber esse curso e conseguir aplicar isso para o grupo de empresários aqui da região para realmente desenvolver o processo empreendedor como fator raiz para o sucesso dos negócios. Para aquela pessoa que tem um projeto, ele vai poder validar se aquele projeto é viável na região. Para aquela pessoa que só tem uma ideia, ela vai poder testar, vai poder modelar essa ideia para ver se ela se encaixa, se vira um projeto viável. E para aquela pessoa que já tem uma empresa formalizada há alguns anos, ele vai poder, de repente, reposicionar a sua empresa no mercado, reposicionar um produto ou lançar um produto novo e mesmo atualizar todo aquele projeto que ele fez para a sua empresa, ele vai poder atualizar e estar de acordo com a situação atual. Legenda Adriana Zanotto